Salve, 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 um viva capitão ao seu Vanessa! Oculte que Salve, 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 salve Ocupa e salve, 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 salve! Morena corpigana, eu quero teu sabor Simbora, simbora Na mão da roça eu quero um pôr-de-sum É tomado no sapo de joar Já tô de cá no meu olhar Desde pra todos que eu vou viajar Desde pra todos que eu vou viajar Vem na morena, não me engana Eu quero teu sabor Morena, não me engana Eu quero teu sabor Simbora, simbora É o cheiro nacional Das chuvas e ladeiras Desde que eu vim Vem na morena, não me engana 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 Vem na morena, vem na morena Dá uma menina Vem na morena, não me engana temporary da roça eu quero teu sabor Eu quero teu sabor Morena orna, não me engana Eu quero teu sabor Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado e parabéns pelo ano novo Parabéns pelo carinho às nossas manifestações, não é não? Isso só existe aqui no Brasil, porra E aí, Fabiana Valeu, Spock Acabou não Acabou não Queria apresentar o cast, tá chegando ao final Ainda vai ter o coral, é ligado, acho que é um show rapaz No trompete, Teixeira no trompete Dedo no trompete Filho no trompete Andrei no trompete Rando de Albuquerque, saxcedor Paulo Roberto, saxcedor Dudu do sax alto Iuri Campas Jorge Recife na guitarra Mestre Balvin Ferreira no trompone Mestre Laudermar Dourado no trompone Diego do trompone O rei do carnaval, o rei da caixa, o rei do silva Nas bolinhas da madeira, meu joga Que tá comigo desde o início Quebrando pedra pra manter a noite peralucana Que hoje tem o patrocínio nessa décima segunda edição O Fundo de Apoio à Cultura Mas as últimas 11 edições Porque esse cabo existiu comigo pra cantar essa guerra toda Maravilha Renato Ferreira na perfeição O mundo instrumentista Renê Oliveira no baixo Marança Ana Arruda Lenda